Música Olá, está no ar mais o Cidade Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 9 de abril, e estes são os destaques desta edição. Há cerca de alguns anos, alunos da Rede Municipal de Ensino de Joaçaba têm a oportunidade de participar de aulas de natação gratuitamente. Este é um apoio da Fundação Municipal de Cultura e Esporte. A seleção dos alunos acontece anualmente. Neste ano, 150 crianças estão sendo beneficiadas e praticam natação na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB de Joaçaba. De forma gratuita, os alunos da quarta e quinta série são selecionados através da diretoria de suas escolas, verificando suas notas escolares. O professor Jair fala da importância destas aulas. Olha, eu particularmente considero muito importante essa ideia a partir da minha pessoa em parceria com a Fundação Municipal de Esportes de Joaçaba. 150 crianças durante o ano aprendem a nadar corretamente, perdem o medo de água, aprendem a nadar, trabalhando o aspecto de segurança. Então, eu acho super importante a prática regular de atividade física com relação ao aspecto de segurança para essas crianças, porque várias crianças dessas nadam em açude, nadam no rio no verão, nadam em piscinas. Então, elas aprendendo a nadar corretamente e sentindo seguras, esses acidentes que acontecem em algumas situações, em alagues, em rios, vão deixar de existir. As primeiras aulas ajudam os alunos a perder o medo da água. Mergulhar agora parece difícil, mas até o final do ano, estarão nadando sem medo pela piscina da ABB. As aulas na Escolinha de Natação iniciaram em março e vão até novembro. E no próximo ano, novas 150 crianças serão selecionadas. E esse feriadão de Páscoa foi de muita tragédia nas estradas da nossa região. Cinco mortes foram registradas. Na sexta-feira, dia 6, na BR-282, em Vargem Bonita, um veículo Santana com placa de canoa Rio Grande do Sul colidiu de frente com uma árvore, deixando três mortos e duas pessoas feridas. Os ocupantes do veículo eram todos parentes. Os feridos foram levados para o Hospital Santa Terezinha, em Joaçaba. No mesmo dia, mais uma morte é registrada no mesmo trecho. Daniela de Souza, cinco anos, foi atropelada e morreu na hora. A menina tentava atravessar a rua junto com a mãe quando foi atingida por um veículo Ford Car de Chapecó. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. Ele foi preso horas depois pela polícia em Vargem Bonita. E também na sexta-feira, no início da noite, um grave acidente terminou em morte no município de Água Doce. Uma colisão frontal com um veículo Corsa, placas de São José dos Pinhais, Paraná, e um Focus, placas de União da Vitória, Paraná. A colisão foi entre o Trevão do Irani e a divisa com o Paraná. O condutor do Corsa, Marcos Aurélio Chau, 44 anos, morreu na hora. Com ele, havia mais três pessoas. No Focus, havia somente o condutor, Moacir César Vitivic, 34 anos, que apresentava escoriações pelo corpo. Todas as vítimas foram conduzidas ao Hospital de Irani. E o governador do estado, Raimundo Colombo, lança nesta segunda-feira o programa SOS Rodovias Pontos Críticos. O objetivo é reduzir o número de acidentes nas estradas de Santa Catarina. A proposta é realizar obras de engenharia em 127 pontos que concentram 70% dos acidentes. Santa Catarina é o segundo estado do Brasil com o maior número de acidentes. Só fica atrás de Minas Gerais. O DEM infraestima um custo de cerca de R$ 30 milhões para a realização das obras em todos os trechos. E estes foram os destaques desta segunda-feira do Cidade Notícias. Continue acompanhando nossa programação, que está também ao vivo pela internet em nosso site. Lá você encontra ainda mais notícias de Joaçaba e região. É no www.tvcidade.net. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda por Sônia Ruberti